A quem lhe chame Loic, eu prefiro chamar-lhe Loic, é uma questão de pronúncia, mas o da Silva completa este nome de Loic, da Silva, que eu tive a oportunidade de entrevistar hoje. Ele nasceu em França, muito próximo de Paris. Os pais são imigrantes, vieram de Vila da Feira para a capital francesa e ali ficaram. Ele nasceu ali. Não sabia propriamente tocar o instrumento português com uma guitarra. Aprendeu. Aprendeu sozinho e depois completou-se com outras pessoas que o acompanharam. É de facto um grande executante de guitarra portuguesa e também toca acordeão e também canta. Portanto, é aquilo que nós chamamos o músico completo. Loic da Silva, obrigado por estares cá. A pergunta que eu te faço é tão simples como esta. como é que tiveste a ousadia de atravessar o Atlântico e vir para a América à procura do sonho, à procura dos desafios? Então, o que me fez vir foi o amor, que só podia ser, não é? Encontrei uma mulher que é atriz e encontramos em Paris. Ela já vivia aqui nos Estados Unidos e eu vim cá e descobri um mundo aberto à música e uma comunidade portuguesa muito ativa também. E trouxeste ontem na bagagem um instrumento maravilhoso que é a guitarra portuguesa. Como é que nasceu esse gosto pela guitarra portuguesa? Este gosto nasceu de uma busca minha de ir buscar a minha raiz portuguesa, porque eu nasci em França, sou filho de pais de imigrantes portugueses, mas nasci em França. E comecei a guitarra portuguesa com um concurso em Portugal, onde eu acompanhava vários artistas e havia uma miúda que queria cantar um falo e não havia ninguém que tocasse a guitarra portuguesa. Tu arranhaste. E eu lá fui buscar a guitarra e experimentei, e gostei. Mas para tocar esse instrumento há uma coisa que é fundamental, que é aquilo que nós chamamos o ADN português. Se houver esse pingo de sangue, o teu sangue, a música é mais natural, é mais sonora, é mais bonita. Quer dizer, sim, isso é uma forma poética de dizer isso, claro, mas é óbvio que mesmo sem tocar guitarra portuguesa, eu acho que qualquer português percebe a linguagem da própria guitarra e, nesse caso, do fado também, porque a guitarra portuguesa, como é ligada... É isso que surpreende tanto os estrangeiros, quando vão a Portugal e ouvem a estrinar de guitarras e ficam extasiados com o som da guitarra portuguesa, porque tem uma linguagem, falaste muito bem nisso, essa linguagem é preciso ouvi-la primeiro para a perceber, não quer dizer que não se perceba logo, mas é preciso ouvi-la. Exato, muitas vezes é comparado ao blues americano, no sentido que não é só uma série de notas e de ritmos, também é muito e acho que até é principalmente sentimento e emoção que se vai colocar na forma de tocar, até porque há muitos guitarristas que não têm uma grande técnica, mas... Mas tem uma coisa que os purgueses chamam de tocar com paixão, com alma, e a tal alma. Também tocas outros instrumentos, curiosamente, para além da guitarra, és um excelente executante de acordeão e cantas, completas, este triângulo artístico que tem sido praticamente a tua vida nos últimos 18 ou 20 anos. Nasceu, sim, perto de Paris, eu vivia perto de Paris, em Torre, mas foi o meu primeiro instrumento, comecei com 9 anos de idade, como professor português, lá em França, e fizemos os concursos lá da França, de acordeões, durante 2 anos ou 3 anos, e depois continuei sozinho, como autolidacta. E descobriste outra coisa, para além do acordeão e de dar, aconselho-vos colocar entre estes dois instrumentos uma coisa que é fundamental, que é a voz também. Exato. Sentiste essa necessidade de experimentar? Sim, desde sempre. Também nasceu com a comunidade portuguesa em França, havia muitas festas, muitos bailes, mas eu já tocava também um bocadinho de teclas, e lá comecei a cantar, nos bailes, a cantar música para dançar, não é, para bailar, e depois mais tarde é que descobri o fado e comecei com a Dulce Pontes, por acaso, num álbum que hoje já não me lembro do nome, mas era um fado que ela cantava e já era um álbum assim muito à frente, com muita mistura, com convidados de jazz, músicos indianos, como o Trilogue Gourtu, não sei como é que é, o sotaque português mas é Trilogue Gourtu. Tu fazes o que os outros fazem, quando vieste ou quando estás nos Estados Unidos, procuras também outros sons, outros ritmos, outras culturas, isso é uma coisa que faz parte de ti como músico? É uma coisa que é para mim muito importante, porque para além de tocar só fado, eu também sou, pronto, eu toco acordeão, toco guitarra portuguesa, canto, gosto de jazz, gosto muito de jazz, gosto muito de música latina em geral, salsa, reggae, até hip-hop, música clássica, músicas completamente diferentes, porque acho que cada tipo de música, se for tocada com sentimento e alma, há sempre ali alguma coisa interessante e então eu sou um apaixonado pela música e para mim tocar só de jazz, só fado, só um estilo de música para mim era muito difícil, então vou sempre buscar misturar, fazer com que eu tenha o meu próprio estilo para me sentir à vontade e não andar com várias bandas, uma banda de jazz, uma banda de fado e ao mesmo tempo é um processo de criação. Claro. Vamos às origens. Os teus pais são naturais de? São de perto de Vila da Feira. E tu foste para Paris, já nasceste em Paris, naturalmente que eles emigraram e depois nasceste. Exato. Nasceste bem em Paris, conheceste bem os portugueses de Paris, conheces agora os portugueses dos Estados Unidos, há diferença na imigração entre a Europa e a América? Eu senti uma diferença, sim, senti que aqui o povo é mais, o povo português é mais unido. Na saudade. Não sei se é... Mais saudade, menos saudades. Eu acho que França e Portugal são dois países muito próximos, então logo é muito mais fácil ir para Portugal, ainda mais agora como... Aqui temos um oceano pelo meio, não é? Exato, já é mais difícil. É mais difícil. Então a mulher portuguesa vai se juntando e acho que vai ainda mais procurar a sua raiz e logo é mais unida. Obviamente que já tocaste em Portugal também. Sim, sim, sim. Qual é o sentimento de tocar em Portugal, tocar nas comunidades? É espetacular para mim, é sempre uma espécie de selo, tipo eu andei a trabalhar muito em França, a estudar um instrumento sem violas, não havia violas que tocassem, há um viola, não, agora quer dizer, há dois em Paris, mas eu estava fora de Paris, não havia ninguém que me acompanhasse na viola, ou seja, eu estava a aprender a tocar guitarra portuguesa sozinho e ia cantar também sozinho e quando fui para Portugal, para Lisboa principalmente, quando comecei a tocar guitarra nas casas de fado, aí é que vi-se se gostaram ou não, e nesse caso gostaram. Porquê o nome Loic? Acho que é como os portugueses daqui que... Sim, muitas vezes perguntam-me, conhece o Loic da Silvice? Não é Loic, é Loic, mas é estranho. Em França é Loic, mas não sei se há mesmo. E Loic, portanto a diferença é praticamente a mesma, não existe. É, é só a pronúncia mesmo. É só mesmo a pronúncia. Como é que os estrangeiros veem o fado em Paris? Como é que os estrangeiros veem o fado na América? Qual é a diferença entre estas culturas? Os franceses, por estranho que pareça, gostam muito do fado, embora não percebam as letras, muitas vezes sentem aquilo que é fadista, ou que os músicos transmitem, porque lá está, aquela coisa de tocar ou cantar com alma, e eles sentem muito aquilo, e parece que sentem as letras mesmo sem entender o português. O que é curioso, não é? Pois é. É mais fácil escutar fado um francófono ou um saxónico? Talvez mais, na minha experiência acho que os franceses gostaram mais, mas eu acho que é uma música agora universal, ainda mais agora que o património... Eu perguntei se já tinhas tocado em Portugal, disseste-me que sim, tocaste em casas de fado. Onde é que te sentiste, digamos, mais confortável a tocar? Geralmente sempre que... Sempre nos lugares onde os guitarristas tinham um estado de espírito mais aberto, que é o caso geralmente dos artistas mais... Como o Boteco da Fá, o Clube de Fado, onde toca lá o Mário Pacheco, o Clube de Fado, o Luso, o Andréia Machado, com o Marco Rodrigues, essa gente toda recebemos de braços abertos. Viram um acordeão, que o primeiro foi lá tocar com um acordeão. Como é que os guitarristas com mais anos de prática, os chamados mais velhinhos, aceitam os mais jovens hoje em dia em Portugal? Eu acho que, na minha experiência também, mais uma vez, lá está. Eu tenho 38 anos, já toco guitarra portuguesa há 20 anos agora, e quando eu comecei não havia ninguém que quisesse ensinar, ainda menos ensinar a um imigrante. Eu era jovem, já usava o cabelo comprido, usava um brinco, e naquele tempo era tipo, não sei o que é, esse brinco, não sei o que é, o cabelo... Mas hoje já aceitam bem os maus. Hoje sim, sim, agora... E temos uma vaga nova de grandes músicos. E não só de portugueses também, portugueses... Nas comunidades. Sim, sim, do mundo inteiro, mas também temos chineses, japoneses, africanos, brasileiros a tocar guitarra portuguesa, cada um com o seu toque, e eu acho que isso mais tarde a gente vai notar essa influência também. Uma coisa importante também que é referir o facto de já teres acompanhado tantos artistas. Dá-me alguns nomes que tenhas acompanhado já? Já me falaste em Dulce Pontes. Não, Dulce Pontes não acompanhei, não. Não, ouviste. Gostava de acompanhar. E quem é que acompanhaste? Acompanhei o Ricardo Ribeiro, o Marco Rodrigues, já toquei com o Luís Guerreiro, há uma que chama-se Noronhas, esqueço-me sempre do nome... Mas já foram muitos? Sim, foram muitos. E aqui nas comunidades praticamente já passou por ti toda a experiência comunitária, não é? Sim, sim, sim. Temos boas vozes na nossa comunidade? Sim, sim. Tem a Sónia Bittencourt, tem... Agora já não sei, mas tem vários, tem vários mesmo. Sim. Tem muitos de Ana Mês. Sim. Tem muitos que conseguem pensar que num futuro muito próximo poderão ser... ter mais experiência e cantar melhor. Exatamente. Porque depois existe também um período de aprendizagem no FAD. Como tu o tiveste, as vozes também têm essa aprendizagem. Também, sim, sim. E é mais complicado o facto de a gente não estar a viver no país. Temos que lidar com a própria língua portuguesa. A gente tem que praticá-la e fora do país é sempre mais complicado. Ainda mais em França, no meu caso, quando eu estava lá em França. Embora notemos isso também nos Estados Unidos, muitas vezes. Sim. Com influências saxónicas, muitas vezes há uma certa dificuldade em dizer. Exatamente. E isso é uma coisa que se treina, não é? E vocês também ajudam nesse aspecto, não é? Sim, 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 com certeza. Eu falei de uns estrangeiros há pouco, quando eles entendiam o FAD. E agora, como é que os estrangeiros entendem o som da tua guitarra? O que é que eles te perguntam? O que é que eles te dizem? Se é difícil? O que é a guitarra portuguesa? A primeira pergunta costuma ser sempre qual é o nome desta guitarra? Eu digo que é uma guitarra portuguesa. E eles, ok, mas qual é o nome da guitarra? Tal como a balalaica. E depois comparam a segunda pergunta, então é mais ou menos como um banjo, ou é mais ou menos como um mandolim? Não, é uma guitarra portuguesa mesmo. Toca-se com este... Tem várias particularidades. Toca-se apenas com o indicador e o colgar. E a afinação é diferente. A maneira de... Pronto, algumas coisas que se fazem só na guitarra portuguesa. Portanto, é um instrumento mesmo à parte. Enquanto eu penso na próxima pergunta, dá-me um treinadinho só para ver como é que é. Há bocadinho estamos a falar no fado das horas, que é muito bonito. Há bocadinho estamos a falar no fado das horas. Há bocadinho estamos a falar no fado das horas. Muito bem. Lembra-me o Alenco das Roças, que este fado pode acompanhar. Exato. E o fado tem uma coisa muito interessante, é que tu com melodias de fado consegues acompanhar vários poemas, não é? Sim. Eu lembro muito bem o caso do Eto, um bom ser pequenino, que dá para tanto fado. Exato. Todas as letras tradicionais do fado têm que ser quadras, ou têm que entrar no... Tem que entrar. Mas basicamente podem ser cantados com vários fados. E os fados têm nomes, que é uma coisa que é muito curiosa e que muita gente não sabe. Exato. Geralmente costuma-se, os fadistas às vezes com menos experiência, costumam dizer o nome do poema. Pedir o nome do poema ao guitarrista. Mas normalmente tem-se que pedir o nome do fado, porque eles depois é que cantam o poema que querem. Sempre tivemos bons fadistas em Portugal, jovens e menos jovens. Mas havia, noutros tempos, mais homens do que mulheres a cantar o fado. Curiosamente assistimos depois a uma nova vaga de fadistas, mais mulheres do que homens, mas há uma excelente onda de gente jovem a tocar e a cantar em Portugal. São muitos, é muito difícil. Eu já não falo de Cuca Roseta, que é um nome novo, falo de outros nomes também, como Sara Correia, como Carminho, de Cátia Guerreiro, tantos nomes novos, entretanto. São muitos. É muito difícil para mim. Eu vou ouvindo fado e durante um mês vou dizer, para mim esta é a melhorzinha. E depois, no mês a seguir, começo a pensar, não, afinal esta que é a melhorzita. É muito difícil dizer quem canta melhor. Até porque para mim nem é assim uma, não é um ponto de referência, não é, porque até o próprio merceneiro não tinha assim uma voz incrível, mas é um grande falista. Para mim é mais aquilo que a pessoa vai transmitir. Podemos ouvir até velhos fadistas ou velhas fadistas. E agora as letras e as músicas que antigamente entravam mais no ouvido, porquê que acontecia que essas letras nos anos 60, 70 entravam mais nos ouvidos do que as músicas e os poemas que hoje se fabricam por aí? Eu acho que tinham mais... Depende de cada fadista? Também, mas também, sim, depende da fadista, da escolha que vai fazer dos poemas, e é por isso que eu gosto muito do Ricardo Ribeiro também, porque ele vai sempre buscar poemas profundos, não é? E agora hoje em dia costuma-se ser mais assim uma coisa fado-pop, misturada assim com o pop, para talvez tocar mais pessoas que não necessariamente gostam de fado. Por um lado até pode ser bom, mas às vezes vai prejudicando a letra. Muitas vezes tem assim umas letras e mais... Eu antigamente, quando ia às casas de fado, ouvia muito dois termos. Um era o choradinho, o outro era o picado. Então as pessoas preferem mais o fado mais lento, mais profundo, ou as novas vagas, as mais jovens, preferem um fado mais picado, mais corrido. Eu acho que eles gostam mais, hoje em dia, de fados assim mais alegres, porque têm uma imagem daquilo que é o fado e até costumam dizer, ah, o fado é triste, é sempre triste, não sei o quê, mas o Fernando Pessoa costumava dizer que o fado nem é triste, nem é feliz, é a expressão do povo português. E eu gosto muito desta frase porque, ao fim e ao cabo, para mim é a definição mesmo do fado. Se começarmos a pensar na sedera também. Exatamente. O chamado faca na liga, no bom sentido, porque eram os sentimentos do povo português que vivia mal, que vivia com medos, com receios, com vinganças, com amores e desamores. Ou já não acontece tanto isso? Não, não, não acontece assim tanto. Porque antigamente o fado era mesmo, a parte musical do fado era mesmo instrumental, digamos, era mesmo um apoio à letra, era para ajudar o fadista a transmitir o próprio poema. E o poema tinha sempre uma coisa importante para dizer, ou seja, coisas de amor ou política. Dá-me uma imagem de dores, uma imagem profunda. Só se for o fado mesmo menor. É isso. Até dá, até dá para declamar poesia. O fado também acompanha a voz. Exato, completamente. Se for o mais picado e mais escorrido, o sentimento é outro. Luíque, e é isto que tu pretendes ensinar, que é uma coisa muito curiosa. Exato, exato. É que tens um projeto muitíssimo interessante para o Sport Club Português. Exato, completamente. Eu pretendo criar uma nova geração, que é uma ambição, assim, um bocado maluca, por enquanto, mas espero que resulte. Que é um espelho daquilo que se passou contigo em França. Exato, porque eu não tinha ninguém, basicamente, para me ensinar a guitarra portuguesa e eu teria muito gosto em ensinar novos ou pessoas mais velhas que querem aprender a tocar guitarra portuguesa. Achas que quem toca viola pode mais facilmente tocar guitarra portuguesa? Acho que sim. E a maior parte dos miúdos já dadilham algum instrumento, como viola, por exemplo? Exato. Será mais fácil para eles depois começar com a guitarra? Com certeza, sim, sim, acho que é mais fácil. Embora tenha sempre aquelas coisas, aqueles maus hábitos da viola. Sim, de colocar os dedos. Exato. Aliás, pela escala da guitarra é completamente diferente. Exato, mas já tenho pelo menos uma ideia daquilo que é tocando as cordas. E que projeto? Fala-me desse projeto, para o suporte ao português. Então, isto seria feito numa forma de group class, como se chama aqui. Ensinar o que é básico da guitarra portuguesa. Exato, começar com... E começar pelo princípio. Exato, é o que é mais importante. E eu defini vários níveis com várias coisas não necessariamente complicadas. E o último nível também não é o fim de aprendizagem da guitarra portuguesa, mas é uma base, ter uma ideia de, ok, se eu chegar ao nível 5 já é porque já sei tocar alguns fadinhos, ou já sei tocar, dedilhar um bocadinho, improvisar um bocadinho. Curiosamente, o fato tem destas nuances, mas aprenderes tem que-se começar pelo princípio, como já dissemos. Guitarra portuguesa não é um instrumento difícil, como nenhum instrumento é, mas também é difícil se houver, de facto, alguma... Se as pessoas são mandrionas e não se queiram interessar pela guitarra, ou pelo acordeão, ou pelo instrumento qualquer. Exato. Ou pelo violino. O que interessa é as pessoas terem interesse em tocar e em cantar. E nós temos portugueses aqui, de segunda, terceira geração, que estão interessados em conhecer melhor a guitarra portuguesa. É verdade. E é isso que tu intencionas fazer neste clube. Completamente. E não vai ser só a guitarra portuguesa, também vai ser, pronto, como já disse, a guitarra, o acordeão. Acordeão. E depois pretendo também chamar professores de Nova Iorque para ensinar acordeão também, de teclas, ou de botões, violino... Já tivemos bons exemplos da comunidade com concertina. Começaram a ensinar concertina aos miúdos e hoje temos excelentes executantes na nossa comunidade, o que significa que tu podes vencer esse teu desafio de ensinar o teu instrumento. Era bom, eu tive muito orgulho em fazer isso. Claro. Eu vou-te fazer algumas perguntinhas só de uma resposta tão simples como isto. Gostas mais de sol ou chuva? Sol. Yankees ou Red Sox? Yankees ou Red Sox? I don't really know about... Béisbol ou Básquete? Benfica, Sporting ou Porto? Porto. Vinho ou cerveja? Vinho. Gostas mais de praia ou de campo? Campo. Fado mais corrido ou menos corrido? Corrido. E pronto, Luíc da Silva, um excelente instrumentista de guitarra portuguesa que teve a oportunidade de atravessar o Atlântico à conquista dos sonhos, como todos nós que emigramos. Uns por uma profissão. Ele pela música, pela guitarra portuguesa, pelo acordeão, pela sua voz completa, este triângulo. Mas também na procura de novos sons, de novas culturas musicais, de novas aventuras. Luíc da Silva está entre nós e temos o privilégio de o ter a tocar connosco.